De quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, dois homens e quatro mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Aí você vira e fala, meu Deus, essa foi a questão mais tranquila da pior prova do Banco do Brasil de 2021. A prova C estava a osso, né? Mas assim, tem a correção dela aqui na descrição. Se você está na dúvida do que estudar ou o que cai, eu fiz um vídeo, está na descrição também, tá? Então aproveita. Agora ela é para cá, galera. Presta atenção. O problema é de quê? Você quer formar... Deixa eu deixar a sua tela. Você quer formar o quê? De quantas formas diferentes pode fazer qualquer coisa? Todo problema que faz isso, pergunta isso, de quantas formas diferentes pode acontecer isso, é um problema de análise combinatória. Tá bom? Aí a técnica R diz o quê para a gente, a técnica R? Técnica R fala para a gente o quê? Cara, análise combinatória é legal. Beleza? Agora, como é que eu resolvo? Análise combinatória a gente divide em, aqui no método MPP, problemas de contagem, problemas de permutação, e problemas de combinação, tá? A gente divide nesses três. Como é que eu vou saber qual é qual? Cara, nesse daqui, quer botar em fila? É permutação, nem perde tempo. Quer botar em fila é permutação? Coloca o fatorial. Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu falar para vocês, separar. Nós temos, vamos separar tudo, homens são dois, mulheres são quatro, logo, o total de pessoas são seis. Aí vamos ver o que ele quer. Ele quer saber, de modo que, de modo que, entre os dois homens, haja pelo menos uma mulher. Beleza? Ele quer, entre dois homens, haja, opa, como é? Entre os dois homens, haja, pelo menos, uma mulher. Beleza? Aí você vira e fala para mim assim, meu Deus, Gerardo. Galera, fica tranquilo, porque tem uma palavrinha aqui, que manja. Pelo menos uma. Toda vez que ele falar, pelo menos um, você vai fazer o total, menos o que eu não quero. Ele quer que entre dois homens, haja pelo menos uma mulher. O que você vai fazer? Você vai fazer o total, menos os homens estarem juntos. Por quê? Entre os dois homens, tem que ter pelo menos uma mulher. Tem dois homens e tem uma mulher. Se eles estiverem juntos, são só dois homens que eu tenho. Se eles estiverem juntos, nunca vai ter uma mulher entre eles. Aí quando eu pego o total de casos, menos aqueles que estão juntos, com certeza, quem sobra? Sobra aqueles que tem uma mulher entre eles. Então, é isso que a gente vai fazer. Bora lá. Se embora, total, menos dois homens juntos. Se embora, vamos achar aqui o total. É isso que a gente vai fazer. Vamos achar o total comigo. Total. Total, galera, não tem problema. São seis pessoas. Vai colocar em fila, seis fatorial. Por quê? Permutação, você sempre coloca o... Sempre coloca o fatorial. Permutação para resolver, coloca o fatorial. Você vai colocar o fatorial nos elementos, no caso aí, em seis, seis fatorial. Seis fatorial, família, é, quem não sabe, o fatorial é você pegar o número e multiplicar por todos que estão antes dele até chegar no um. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso daí dá 720. Então, o total é esse. Agora, dois homens juntos. Ai, meu Deus. dois homens juntos. Família, pensa comigo. Toda vez, escuta o que eu vou falar, é toda vez, toda vez que o problema falar juntos, os caras têm que estar juntos, podem ser dois, podem ser três, tanto faz, eles vão formar uma pessoa só, vão formar um bloco só. Tá? Então, vamos lá. Aqui vai estar o homem um. Deixa eu fazer aqui. Melhor. Aqui vai estar, ó, o homem um. Ficou horrível isso. Aqui vai estar o homem um e o homem dois. E aí sobram quatro mulheres. Eu vou fazer quatro traços. Beleza? Homem um e homem dois. Sempre que falar juntos, eles vão estar formando um só. E aí você vai fazer, como ele falou só juntos, você faz o fatorial. Você vai botar fatorial dos elementos que estão juntos. Dois fatorial. e faz fatorial também, galera, de quantos traços você tem, ó. Quantos traços você tem? Você tem um, dois, três, quatro, cinco. Então vai ficar dois fatorial vezes cinco fatorial. Show de bola? De novo. Anota, porque, ó, cai bastante, tanto que tá rei na última prova. Toda vez que ele falar que vai rolar juntos, eles vão formar um só. Show de bola. Eles vão formar um só sempre. Tá bom? Fazer esse daqui maior. Eles vão formar um só sempre. Show de bola. Eles vão formar... Cara, ficou horrível essa arrumação. Vou fazer de novo porque eu não gostei. Tá? Não gostei, ficou zoneado. Eu não gosto das coisas zoneadas. Organização, acho que dá aprovação. H1, H2. E aí são quatro. Mulheres, beleza? H1, H2, 4. Vamos lá. Primeiro, você vai ver quantas pessoas tem aqui no bloco. Duas. Então, você vai botar fatorial nelas. 2 fatorial. Show de bola. Sempre juntos. Falou juntos. Tem que ter... Eles ficam trocando. Então, dois elementos, 2 fatorial. Se tivessem 3 juntos, 3 fatorial, assim por diante. Agora, você vai olhar, galera, vai olhar quantos tem aqui, quantos traços. Você tem um, dois, três, quatro, cinco traços. Então, vai ser 2 fatorial vezes 5 fatorial. Porque ele não falou que ia estar ali junto. Ia estar na primeira. Eles podem estar em qualquer espaço juntos. Pode estar no primeiro espaço juntos, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então, todo mundo está sambando. Deu samba, é fatorial. Você que já faz parte do nosso curso vai entender. E aí, 2 fatorial, como é que é? 2 fatorial é 2 vezes 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza? Isso daí dá 120 vezes 2, que dá 240. Maravilha. 240. Agora, para eu chegar na resposta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o total. Deixa eu melhorar isso aqui. Para eu chegar na resposta, o que eu vou ter que fazer? Resposta. Eu vou pegar o total, que é quanto? 720, menos eles dois juntos, que é 240. 720 menos 240, dá quanto? 480. Zero trauma. 480 é a resposta. Qual gabarito aí? Letra B. 120, 720, menos 240, dá 480. Letra B, D de dado, letra D de dado, marca o V da vitória, na letra D, 480, zero trauma. É a resposta. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, oferecemos um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um curso completo de matemática, com foco no Banco do Brasil, do que realmente vai cair no Banco do Brasil, um curso de raciocínio lógico, completasso, e o mais importante, o nosso suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. Bônus 1, um curso de matemática financeira, completasso. Um curso, ó. Bônus 2, um curso de probabilidade estatística, também completasso. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né, em apenas nove semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né, em apenas nove semanas, né, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né, com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, né, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais seis meses de acesso, totalizando, né, um ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, se liga, seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze de trinta reais e setenta e dois. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso, é só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos, e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, aqui embaixo, tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, é para passar. Valeu, tamo junto. Abraço.